A CARTOMANTE Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muito coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Coido que ele ia falar, mas reprimiu-se, não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que, aos 20 anos, desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e, logo depois, em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muito coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que, aos 20 anos, desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e, logo depois, em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando.